Você quer começar a vender bolos caseiros em casa, mas não sabe muito bem por onde começar? Existem ótimos motivos para você começar a vender bolos caseiros e eu vou te falar por quê. Primeiro que bolos caseiros é um produto que todo mundo ama. E segundo que se você quer começar a trabalhar com bolos, a melhor maneira de você começar é pelo mais simples. Ao invés de você querer começar com bolos decorados, gigantescos, enormes, de andares e tudo mais, você pode começar a aprender a fazer bolos com os bolos caseiros e ganhar dinheiro com os bolos caseiros para depois você se aperfeiçoar com bolos mais elaborados. E agora eu vou te dar algumas dicas de como começar o seu negócio de bolo caseiro na sua casa. Primeira coisa, pense no seu público-alvo. Primeira coisa que você tem que saber é para quem você vai vender e aonde você vai vender. Você vai vender pela internet? Você vai vender na rua? Você vai vender na escola? Na faculdade? Para os seus familiares? Enfim, para quem você vai vender esse bolo? Como você vai vender esse bolo? Onde você vai vender esse bolo? É uma coisa que você tem que pensar antes mesmo de começar. Quando você sabe para quem você vai vender o seu bolo, você sabe exatamente que tipo de bolo você vai fazer. Porque você entende qual é o perfil daquelas pessoas, o que elas gostam de comer, qual é a faixa etária de preço que elas pagam em um produto. Você já tem todas essas informações. Eu vou te dar um exemplo. Aqui onde eu moro tem uma loja de bolos caseiros que vendem bolos caseiros por 20 reais. Do lado da loja de bolos caseiros tem um shopping. E nesse shopping tem uma loja de bolos caseiros que vendem bolos caseiros a 45 reais. Basicamente, eles vendem os mesmos bolos, os mesmos sabores, a mesma coisa, a mesma embalagem. Porém, cada um vende num preço diferente e os dois têm clientes, os dois têm públicos. Porque cada um tem um público diferente e definiu isso muito bem. Segunda coisa que você tem que fazer é definir o seu cardápio. Quais são os bolos que você vai fazer? Quais são os sabores? Qual é o tamanho de bolo que você vai fazer? E quando você definir todas essas coisas, você precisa testar. Você precisa testar as receitas. Você faz o bolo. Você precisa provar o bolo para saber se o bolo está bom. Você precisa dar para outras pessoas provarem também os seus bolos. Para você ter certeza que você vai começar a vender um produto de qualidade. A terceira coisa que você vai pensar são os equipamentos e matérias-primas para você produzir seus bolos caseiros. Você vai ver se você tem todos os materiais que você precisa. Se você tem um liquidificador, se você tem um fuê, se você tem uma espátula, se você tem as formas de bolo. Isso tudo é muito importante você ter para você começar a trabalhar e a produzir os seus bolos. Muitas coisas você não precisa comprar imediatamente. Você pode ir deixando para comprar quando você já estiver vendendo. Mas algumas coisas são essenciais, como por exemplo, ter formas de bolo. Em relação a ingredientes, você também pode começar apenas com os ingredientes de uma receita. Isso não tem problema nenhum. Se você quer saber se vale ou não a pena montar um estoque, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas basicamente, vê se você tem os equipamentos básicos para você começar a vender os seus bolos. E vê se você tem ingrediente para pelo menos um bolo. Com a venda de um bolo, você já consegue comprar os ingredientes para fazer mais um bolo e assim por diante. Quarta dica é finalmente divulgar e vender os seus bolos. Você já sabe para quem você vai vender. Você tem equipamentos para produzir os seus bolos. Você testou as suas receitas. Elas são gostosas. Você vai começar a vender. Você tem que divulgar o seu produto. E eu já vou falando para você que não é difícil fazer divulgação. Tira esse pensamento da sua cabeça. Se joga porque vai dar tudo certo. As redes sociais estão aí para te ajudar. Todo mundo hoje em dia está nas redes sociais. E tirar uma foto bonita e postar nos seus stories. Tirar uma foto bonita e mandar para os seus contatos no WhatsApp. Não é nenhum bicho de sete cabeças. E sobre divulgação, eu também tenho um vídeo super completo aqui no canal. onde eu te mostro o passo a passo de como eu faço as minhas divulgações dos meus bolos. Eu vou deixar aqui na descrição também para você dar uma olhada, tá bom? Faz todas essas dicas que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Comece certo. Comece analisando para quem você vai vender. Fazendo o cálculo dos seus produtos. Botando o preço correto. E faz uma divulgação bem bacana para os seus bolos caseiros. Inclusive, se você quiser receitas de bolos caseiros para vender. Receitas testadas e aprovadas. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Um curso de bolos caseiros incríveis. Que vai te ajudar bastante com várias receitas boas. Para você vender para o seu cliente, tá bom? Para você que me assistiu até aqui, muito obrigada. Aproveita para se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. E eu te vejo no vídeo de amanhã.